O Inspetor A obra-prima do Inspetor Versão Brasileira Herbert Richards Descomissou na terça-feira à noite Quando eu recebi um telefone emergente do comissário Me chamando ao quartel-general Inspetor, leia isto Esta noite eu acrescentarei ao Louvre A minha coleção de arte assinada ao Monchon Temos alguma foto desse Monchon? Tenho uma foto dele na minha mesa Eu nunca vi uma pessoa tão repugnante assim Esta é minha esposa, seu imbecil Este é o Monchon Eu conheço muito bem esse rosto caminhoso Eu escolhi você e o Sargento Dudu Para passarem a noite no Louvre Devem vigiar aqueles tesouros valiosos E vou avisando Nada de falhas Sim, senhor Olhou todas as portas, Dudu? Sim Não diga sim, diga oui Sim, isto é, oui Eu acho que somos os únicos aqui no Livre Não diga Livre, diga Louvre Nuvem? Ah, esquece Olha só Algum artista esquisito deixou uma mancha de tinta no chão Ouviu isso, Dudu? Olha, deve haver mais alguém aqui no Livre Eu faço as deduções, Dudu Pode vigiar as escadas? Sim Por que alguém ia querer roubar uma mancha como aquele? Nunca se sabe Mas agora ninguém vai roubar mais nada comigo aqui Buenas noches, senhorita Ai caramba, nunca vi uma mulher tão bonita assim Eu e o inspetor ficamos um bom tempo de olho nas pinturas Porque eram pinturas ambulantes Primeiro elas sumiam de uma parede E depois, depois era só olharmos para o outro lado Ai caramba, que as outras sumiam Depressa, fecha as portas Eu fechei todas as saídas, exceto uma Que não tinha visto Ah, o mancha continuou roubando as pinturas Gigantes e as bem pequenininhas Ele roubou até a carteira do inspetor Puxa, ele ficou maluco Esse caraขar o mofo Derja bem a mão, senhorita Ele vai ficar maluco Ha, imagina Corrioto Carrioto Whisperton,mancha suja Eu peguei ele Eu peguei ele Cé Hey E aí, inspetor, fizeram um quadro do senhor, e é perfeito, feito pelo Rembrandt. Aha! Depressa, vamos pegá-lo pelas escadas. Estou lhe avisando, um passe em falso, e eu lhe darei um golpe de caratê que o partirá em dois. Réviã, você pediu isso. Acha! É, inspetor, será que já está na hora de fazermos a siesta? Lembre-se, Dudu, fique alerta. O mancho pode ser qualquer coisa atrás de você. É, me perdoe, inspetor. Eu, eu, eu não sabia que era um senhor. E quem pensou que era? Pensei que era ele. Depressa, me li a arma. Pare, ou eu atiro. Ei, o senhor pegou ele, inspetor. O mancho havia terminado seu trabalho, mas só depois de haver roubado todo o Louvre, que me obrigou a enfrentar a ira do comissário. Ora, seu idiota imbecil, se aquelas pinturas não voltarem para o Louvre, quando as portas forem abertas às oito horas da manhã, a polícia francesa será motivo de riso de toda a Europa. E você nunca mais rirá enquanto eu viver, imbecil. Descobri que para substituir 4.254 obras-primas antes das oito da manhã, não seria nada fácil. Dudu, será que você poderia parar de assobiar? Mas o senhor não disse que era para eu imitar a vovozinha? Música